Eu vou te indicar hoje 14 filmes, isso mesmo, 14 filmes da Netflix pra não faltar opção pra você no final de semana. Ah, e a última dica é o melhor filme de todos. A Batalha Esquecida me surpreendeu bastante. Falcão Negro em Perigo é um dos meus filmes favoritos. Eu não acredito que você ainda não assistiu Rush. Pra quem quer um suspense, buscando. The Trip também me surpreendeu bastante, viu? O livro de Elisa é um clássico do gênero, né? Assim como Gran Torino. Atravessia um bom filme inspirado em uma história real. Assim como Piratas da Somália. Homens de Coragem é outro filmaço inspirado em uma história real. O 7 de Chicago tem ótimas atuações. Eu sou fã do filme Oveador e corra que ele já tá saindo do catálogo. Estrada Sem Lens também é um ótimo filme. Antes da última dica, me siga aí antes que você esqueça pra mais dicas e curta o vídeo pra ajudar meu trabalho. A qualquer custo é um filmaço nota 10 barra 10. Ufa, curtiu as dicas? Compartilha o vídeo com vocês.